Vai, 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 vai Ela não tem estresse Quando vou pro meu caô Tu sabe como eu vou Vou na pele 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 Ela desce Ela desce Ela sobe Ela sobe O caô já tá formado O caô já tá formado Quando vou pro meu caô Quando vou pro meu caô Tu sabe como eu vou Vou no ar 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 Vai 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 vai